Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui no outro sítio, tá um dia muito bonito O Kleber tá lá, ó, não sei se vocês estão vendo Tá um pouquinho longe Eu vim aqui trazer um almoço pra ele Porque até agora ele não almoçou Vou ter que passar embaixo dessa cerca Será que eu consigo? Vou tentar, né? Ai meu Deus, será que vai dar? Consegui passar aqui embaixo da cerca E ele tá lá, ó Fazendo silagem, né? O restinho de milho E faltou um pouquinho de chuva Mas tá dando pra fazer Trouxe um almoço, vira na minha mão, ó Pra marmitinha dele O suquinho Amor Ih, ele não vai ouvir Vou ter que dar um pause aqui Vim trazer seu almoço Acho que nem vai precisar Trouxe um almoço pra você, amor É? Fala oi pra todo mundo aqui Tô gravando de novo Tô gravando de novo Pra onde vai agora? Vai pro YouTube, pro nosso canal É Gente Você já deu as boas vidas, pessoal? Já Eu tava explicando que Você tava fazendo uma silagem aqui, né? Esse milho não cresceu muito Quando a gente plantou milho Pode educação a mim, né? Oi, pessoal, tudo bem? Joga com vocês? É isso aí, ó Esse A primeira plantação Rendeu bastante Deu Deu aqui milho Com a Na altura da capota do prator A gente plantou milho Não choveu mais Quando foi fazer a segunda Segunda cobertura também Não choveu E a gente tá cortando isso mesmo, né? Pra tratar dos bichos Mas Você trouxe Tá na hora do almoço? O que você trouxe? Vem aqui na sombra Vem cá Vamos ver como na sombra Ai Já passou da hora, né amor? Hoje você tá um pouquinho atrasado Com o almoço, né? Aqui, ó Toma aqui o suquinho E Epa Tá bom demais E essa marmitinha Aqui, ó Agora o suco de maracujá Foi preparado com muito amor, né? É, de maracujá Aquele que tem Aquele que tem Aquele que tem cor de laranja Mais gosto de maracujá É, é o do nosso maracujá Do nosso pé de maracujá Vamos ver o que tem pro almoço Pois é, gente Não perde o jeito caipira, não, né? Tradição do sertanejo Tá um sol quente hoje Apesar das noites Tarem fria Mas o dia tá bem quente Deixa eu mostrar A linguiçinha Opa Opa, caiu a linguiça Deixa eu mostrar pra eles Arrozinho com feijão Uma linguiçinha Uhum Hum Esse tá bom, né? Hum Tá gostoso? Tá bom Servido, gente? Não sei se é eu que tô com fome Isso comigo tá muito boa Eu acho que tá muito boa É muito boa mesmo É Bom Apresentador de televisão Pra tratorista Tem uma diferença Meio grande Mas a gente não pode deixar A tradição pra trás, né? E graças a Deus Gostamos de trabalhar Mexer com a terra Mexer com a plantação A gente trabalha Com confinamento Precisa de bastante Tratos pros bichos Pode fechar o vídeo já ou não? Pode Eu só queria mostrar mesmo Pra todo mundo Que você é caipira mesmo Você come na marmita Caipira do pé rachado Então tá bom Obrigado, gente Um beijo pra vocês As bênçãos da mãe parecida A todo sertanejo Os tratoristas Que estão nos assistindo aí Um grande abraço Sei que o trabalho de vocês É um trabalho difícil de fazer Mas é muito gratificante Porque se não fosse O pessoal da roça Trabalhar, plantar Como é que é a situação da gente, né? É Tem que plantar Tem que trabalhar E Deus abençoa Nessa plantação aqui Não choveu Não deu a produção que eu esperava Mas de qualquer forma A gente agradece Tudo dá e graças a Deus Obrigado Mesmo assim eu agradeço a Deus Não permite a gente colher um pouquinho Existe um ditado, né? Quando você planta Nem que seja 10% Que você plantou Você vai colher Então Precisamos plantar Mas plantar coisas boas Um abraço para vocês As bênçãos da mãe parecida Valeu, gente Até o próximo vídeo, hein? Toma mais um suquinho, né amor?